Aqui é a Serra do Horto Ela também lá em baixo E Ramon Acontra Um dos grandes participantes do canal Divertidamente Hamilton Danilo também é um dos grandes participantes do canal Divertidamente Hamilton E eu, estou aqui atrás das câmeras filmando O Pidal Horto Acho que tem um microfone Desculpem o áudio Mas é porque o microfone Vários bebês brigando aqui Pra ver quem bebe mais E continuando a subida Esse aqui é o Horto Conhecido como a Serra do Horto, que é bem grande Tomei três copos Tomei três copos de vinho ratobeiro E eu sou fraco pra essas coisas E Ramon aqui O único sóbrio Que está aqui, olha o sapato dele Meu sapato também é bonito Danilo também é bonito E eu, estou mais bonito ainda E o flash está ligado E eu podia ter usado a câmera frontal Mas quando eu sou burro Não bota chifrezinho aqui em mim E é isso aí E aqui está conhecido como a A famosa pedra do quê? Do joelho A mulher ali estira nas costas Porque está com escoliose braba Bota o joelho ali e você é curado de tudo Cê bota o joelho ali e você é curado do câncer E vamos continuar a nossa subida Posso ser roubada aqui a qualquer hora Fimando Deixa o like pessoal E confira E desfoco a câmera A câmera está desfocando E aí meu filho E aí meu filho E aí meu filho Uma hora nós chegamos lá velho Cadê Danilo? Cadê Ramon? Cadê Ramon? Cadê Ramon? Ramon aqui é o canto Foi que tu não é andando pra frente Deixa o like Ramon, deixa o like Passa o joinha Aeee Deixa o like, deixa o like, deixa o like Tô tendo um ataque fulminante aqui Onde você trouxe? É dois Mas é tempo que eu tô sentindo esse ataque Correr pô Agora não chega lá Certo bateria né Ladeira da porra Caralho O que você tá achando dessa Dessa subida? Muita loucura Por que você não veio mais cedo Danilo? Porque tava chovendo forte velho Como é que pode? Isso não pode acontecer aqui Logo no dia do Pato Cícero velho Eu conheci o Pato Cícero É Eu vou lá do Portugal Para conhecer o Você vem de Portugal? Para conhecer o Pato Cícero E acontece isso? Eu venho rindo de Acre Agora Ramon entrevistar o nosso Conselho de Ramon Nada tem que parar Ramon o que você tá achando da nossa caminhada? Legal Normal É satia Mas tá massa? Tá É bom? Você tem fé em subir até lá? Tenho Ó a gente já vai chegar ali ó Ali atrás daqueles 500 metros ali a gente chega Pois ok Vamos lá 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 E o Danilo é rasgado Caralho Caralho Esse carro não vem Ah não é foi de um de que Eita Tem montanha Que porro da motos eu faz lá que hein Não lembra Nada da vez Quase nem carro aqui ó Eita caralho Eita caralho O que é isso? O que é isso? Tu vai fazer o que aí? Bumar água Ramon vai beber água agora, Ramon? É... Você vai beber água molhada, Ramon? H2O? Só na água, é É boa, é boa, é boa É purificado, é purificado